Como saber se a cinchila está saudável? Isso é muito importante, não só no momento da compra, mas também no dia a dia. Você precisa conhecer bem o seu bichinho, perceber mudanças de comportamento, mudanças físicas e até na alimentação, para perceber que ela está com algum problema. No caso, a pelagem da cinchila, como ela é muito densa, ela reflete qualquer problema. Uma cinchila com problema para se limpar, ela vai ficar com a pelagem, além de suja, um pouco embolada. A gente vê muito pelo morto. Nesse caso, como ele está saudável, a pelagem está bem lisa. Passando a mão, a gente não sente os ossos muito aparentes, não sente feridas, casquinhas, nem falhas no pelo. Então, é sempre bom observar todo o corpinho, cabecinha e ver se ele não tem nenhuma falha, nenhuma ferida. O narizinho da cinchila está sempre em movimento, mas sempre sequinho. Um pouquinho úmido é até normal, mas nunca com secreção. Os bigodes são bem grandes, isso também é um sinal de saúde. Os machos dominantes e até as fêmeas dominantes costumam ter os bigodes bem grandes. Bigodes roídos normalmente querem dizer que esse animal foi dominado por outro, que ele é mais submisso. As orelhas, elas têm um pouquinho de pelo, principalmente nessa parte da frente. O resto é mais uma penugem. Elas ficam um pouquinho ressecadas, às vezes, por causa do banho de pó, mas nada que chegue a formar ferida, vermelhidão. Essas manchinhas pretas são comuns a aparecer em algumas cinchilas. Só não pode estar extremamente vermelha, ou com sangramento, ou até secreção escura no interior. Os olhos são sempre brilhantes, sem secreção e sem casquinha. Tem que estar sempre bem abertos. A cinchila tem os dentes incisivos visíveis e eles são amarelos. Isso é normal, não quer dizer que a cinchila é idosa ou que tenha qualquer problema de saúde. O importante é que eles estejam sempre alinhados e sem fratura. As patinhas não podem ter feridas, nenhum tipo de calo. É normal também um pouquinho de ressecamento por causa do pó, mas nada que chegue a ficar extremamente vermelho ou ferido. Os genitais são outra parte importante de verificar. No caso desse macho, é possível ver que o genital está bem sequinho, não tem secreção, não tem fezes grudadas e nem úmidas. No caso de diarreia, de alguma infecção, os genitais ficam úmidos. Outra coisa importante de observar no macho. Nesse caso aqui, ele está com o pênis retraído para dentro da bainha. Alguns machos, principalmente quando estão com algum problema para se limpar, eles podem apresentar um anel de pelo ao redor do pênis. É possível ver porque o pênis fica exposto para fora da bainha, ele não consegue retrair o pênis e o anel de pelo fica segurando. Isso pode causar problemas sérios, até a perda de circulação e a necessidade de uma amputação. O abdômen sempre tem pelo, o pelo é denso e sempre limpinho. É normal a queda de pelo, principalmente durante o estresse. Qualquer estresse que o chinchila passe, até por ser manipulado, ela solta mesmo o pelo. O importante é não deixar falhas. E aí E aí Obrigado.